Olá a todos, bem-vindos ao meu canal do YouTube. Meu nome é João Cunhão Jean e eu sou violonista brasileiro, mas radicado em Nova York já por muitos anos. E como ex-aluno da Julliard School lá em Nova York, e músico que acabou se fixando lá, muita gente me pergunta como é que eu fiz para chegar lá. Então eu resolvi fazer esse vídeo para oferecer um apoio para quem quer trilhar esse caminho. Que é muito legal, fantástico! Como vocês devem saber já, a Julliard é uma das grandes escolas de arte performática do mundo, tendo também divisões de dança e de teatro. E além do prestígio acadêmico, também frequentemente figura em filmes e na mídia em geral. Isso traz uma certa aura especial para a escola. Então, como é que eu fiz? Como é que eu cheguei lá? Vou falar um pouquinho do application primeiro. O exame em si é só tocar e impressionar a banca. Não tem um exame teórico, pelo menos não para o meu instrumento, para o violão. Quanto à papelada, primeiro é preciso fazer um exame de inglês, o TOEFL, e enviar também cartas de recomendação, preenchendo também o formulário deles, claro, online, e enviar tudo mais que eles exigirem. E a dica que eu dou é trabalhar com ex-alunos da escola. Porque foi essa uma das razões de eu ter chegado lá, ter tomado aulas com ex-alunos da escola por alguns anos, que mais tarde me recomendaram. Agora, um pouquinho do meu objetivo. Nunca foi exatamente o meu objetivo estudar na Jullergy em si, mas eu queria seguir os passos do meu mestre, Paulo Martelli, que até hoje é um grande amigo e mentor. E, por acaso, ele havia estudado na Jullergy School, então foi para lá que eu decidi ir. Meu norte passou a ser a Jullergy School. Quando chegou a hora de eu me profissionalizar, fazendo uma faculdade de música ali com 17 anos, mais ou menos, o próprio Paulo me orientou a ficar no Brasil primeiro e fazer a USP em São Paulo, porque eu ainda estava, assim, relativamente novo e imaturo. Então acertamos que eu iria só mais tarde para o mestrado. E assim eu o fiz. Agora um pouquinho do preparo. Eu me preparei, claro, com grande afinco para o exame, realizando muitas apresentações, só com o repertório do teste. Eu me restringia. Eu tocava informalmente muito, assim, para a família, fazia concertos públicos também, me gravava muito, feito louco. E nos meses anteriores à prova, eu me afastei também um pouco de aula. De propósito, porque eu não queria cair naquela curva de aprendizado típica de quem faz aula. Eu queria só reproduzir o que eu já vinha gerindo nos anos anteriores. E eu também criei uma espécie de alter ego. Eu pensava, Ah, se a Jullard não me quiser, azar deles. E claro que eu mentia para mim mesmo, né? Mas gerou uma confiança muito sólida. Então, agora, como foi o audition? Vou responder essa pergunta. Eu era o primeiro escalado para tocar no exame. Estava esperando a professora Sharon Wisby no corredor da sala. Quando ela chegou, ela disse, Você deve ser o João. Vamos entrar, né? E ela é uma figura bem intimidadora, né? Grandes compositores dedicaram obras para ela. Ela ganhou vários Grammys, tocou nas grandes salas do mundo. E eu estava nervoso, mas controlado, confiando no trabalho. E ela me deixou escolher a primeira peça, que foi as variações ópios 9 do Sor. Toquei sem grandes problemas. Ela gritou um bravo no fim. E eu fiquei bem aliviado. E aí seguiu para a segunda peça, que foi ela que escolheu. Foi a Fuga BWV 1003. E quando eu terminei, ela também elogiou. E também pedi o último movimento de La Catedral do Bairros. Que eu toquei mais ou menos até a metade. Até ela cortar. Aí veio a surpresa. Ela me perguntou o que eu ia fazer no verão. E como eu falei que eu ia estar à toa, ela acabou me convidando para participar do Festival de Verão de Aspen, como bolsista. E não só isso, também ser assistente dela. E aí eu não acreditei, nem tanto pelo convite que ela fez em si, mas por estar acontecendo ali, no exame da Júliard, depois de me ver tocar só 20 minutos. Ela mal me conhecia também. Aí que me deixou mais animado. Eu pensei, bom, se está acontecendo tudo isso, eu devo ter passado na Júliard. Eu fiquei bem radiante esse dia. Eu comemorei muito. E de fato, mais ou menos, um mês depois, a Júliard me ligou em casa, confirmando que eu havia sido admitido. Agora um pouco sobre bolsas. Muita gente também me pergunta, mas e para pagar? Não é muito caro? Não é o preço do apartamento? Sim, é bem caro, mas a Júliard fica nos Estados Unidos, em Nova York, e lá circula muito dinheiro. Tem muito dinheiro para assistência financeira. Eu, por exemplo, paguei uma pequena parcela só do tuition, da anuidade. Então, no application, não esquece de fazer o financial aid, que é paralelo. Bom, e aí? Depois desses anos todos, valeu a pena? Sim, a Júliard abre muitas portas, impressiona mesmo quem não conhece música. Eu acho que esse que é o grande diferencial de outras grandes escolas mundo afora. Eu evoluí muito como artista, profissional, pessoa. Fiz grandes amizades com pessoas extraordinárias do mundo inteiro, que eu cultivo até hoje, inclusive. E os momentos de aprendizado, que é o que realmente interessa, reverberam até hoje no meu trabalho. E, além disso, por conta do nome da escola, consegui boa infiltração também na mídia brasileira, com grandes organizações artísticas, diplomáticas, escolas. Então, se você considera aplicar para a Júliard, vai fundo, invista seu tempo e energia, porque vale a pena, vale muito a pena. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. E, se sim, dê seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar acompanhando e se valendo aqui um pouco do meu trabalho. Que, é claro, eu sempre divido com muito carinho com todos vocês. E qualquer pergunta, deixa aí no comentário. Muito obrigado mais uma vez e um abraço para todos. e um abraço para todos. E aí E aí E aí E aí E aí